Bom, primeiramente eu queria agradecer por vocês estarem aqui hoje, queria dizer que a comunidade está muito feliz porque vocês são grandes pessoas, grandes auditores, eu sou também muito fã de vocês, eu estou muito feliz, eu acho que os jogos são incríveis. Para começar eu queria perguntar se você é um dos criadores mais amados atualmente, eu queria saber como vocês se sentem em relação a isso? Oh, eu também não tenhoしました, muito estranho, eu não estava tão triste para Japão, eu fiquei feliz de falar com Curiosíssimos, eu acho que não sei o que estão lá atrás do Brasil, eu agradeço, eu fiquei feliz. Na verdade é um sentimento um pouco minso de estranhamento, com surpresa, porque eu nunca imaginei que tivessem tantos fãs brasileiros, Então, é esse sentimento que eu tenho, mas eu fico muito feliz por ter tantos fãs aqui no Brasil. Pra mim também é o mesmo sentimento, né? O nosso curso horário lá do Japão, aqui do Brasil, são 12 horas. Então, é realmente, é do outro lado do meu mundo. Então, eu fico muito feliz e fico com o sentimento também de... É algo fantástico que tenha tantos fãs assim que gostam da gente. Fica tanto, já. A gente sabe que a gente já deve ter cursos, definir uma geração, influenciar muitos jogos na atualidade. Eu queria saber... Como que você... Como que você acha que o jogo causou tanto impacto? É... 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 Na verdade, eu fico muito surpresa que esse jogo tenha impactado tanta gente, mas um dos elementos, Acredito eu que seja o fato de ter uma história triste, na verdade. É... Não é um final feliz. E outro ponto é que... Não tinha, é... Jogos que você lutasse com... O Gigante. Então, ele já fica muito legal para os seus impactos tenderem a ser afetada. Bom, eu acho que pelo tamanho do jogo, na verdade, falando sobre volume, quanto tempo o jogo precisa para ser jogado, acredito que seja um jogo menos volumoso do que o de costume, só que nós trabalhamos de uma forma perficente, de forma muito perfeccionista. Então eu acredito que esse seja um dos segredos que o jogo ganha tanto sucesso. E da onde surgiu o país inicial, a ideia de mais tarde se tornou Shadow of the Colossus? Eh, então, One Night of the Colossus, o que é o online game? É, então,巨大な敵に対して,集団で, ele, 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 ele. João, minha vida, ele. em que vários jogadores fossem cooperar para conseguir derrotar um gigante. Só que pensando na habilidade de cada um da nossa equipe daquela época, pensando no que cada um tinha de competência, de pontos fracos de cada um, acabamos optando por um jogo de single player mesmo. E aí que surgiu aquele jogo, o Rechard of Colossus. Cada Colossus no jogo oferece uma batalha totalmente diferente. O que veio primeiro? As habilidades que seriam testadas em cada Sherp ou seu design? É... onde é? Ah, é o Gyo... É o Gyo... É o Gyo... É o Gyo... Bom, ele perguntou primeiro, né, o que você acha da Marca? E ele respondeu, bom, acho que... É... o design, não é, mas... o機能 do bom, né? O primeiro foi a habilidade de cada Colossus. E o機能 do bom, foi o primeiro a habilidade de cada um e depois o design veio junto. O primeiro a habilidade de cada um e depois o試 bastante. É o primeiro que me deu mais lembranças Para mim o favorito é o primeiro Porque foi o que mais demorou para ser produzido Para desenvolver E por ser o primeiro Foi o que me deu mais lembranças Por isso que eu gosto mais do primeiro Eu sou o animador E o terceiro ano Eu sou o Solto do Tempo O que me deu mais lembranças E o que eu acho que Aquele filme Aquele filme Não é só um filme É um filme É um filme Que é um filme O filme É um filme Ou seja Eu sou um filme O filme Então, para mim, o que ficou mais na minha memória é que para criar esse colóquio, o décimo terceiro, precisamos da animação, mais da parte da programação. Então, era uma tentativa que nós não tínhamos feito. E acabou que o décimo terceiro foi uma ideia, ou melhor, foi um aprendizado para que o próximo jogo, The Last Guardian, surgisse. Então, foi o que tenho mais forte como o meu favorito. Nós vemos que alguns dos seus jogos, como o The Last Guardian, demorou muito tempo para ser produzido. Eu queria saber se você pudesse hoje, você escutaria algum em algum dos jogos? O hatchinho, mas além dobro, há tíquo já que era. Suat Sinus nunca viveu também é claro que dá. Asônits, eu queria que, de repente me quimentoaty quando estivésse, não está� pra nenhumaidade. Seulemente isso de novo, ela é um permettinho de direita pelo menos que você não se tivesse a e destruição de uso e tanto que permanejam, como brains não era assim enquanto arsenio, poisえー, hoje em busca demas descendentes no 4Juizante pela PULA. Mas, além da paduação do está vindo continuidade, Eu tenho que pensar muito nos pontos de falha dos jogos que eu já criei, isso porque depois que já foi lançado e que é vendido, não tenho mais como rever e corrigir, então eu tenho só um gráfico não ver esses pontos falhos, mas lógico que tem alguns pontos que eu não sei. Eu tenho como aprendizagem, mas ficar revendo e pensando em que parte eu corrigiria, acredito que não seria muito bom, pensando na minha saúde mental mesmo. E o criador, é importante deixar uma obra viver para sempre, sem tirar consequências? Então eu acho que faz isso. que a gente nunca pensa em criar sequências, é que quando já estou criando jogos, normalmente já vem ideia nova para jogos, próximo jogo. Então, se um dia fizer uma sequência, provavelmente é porque a ideia deve ter esgotado. Agora fala sobre The Last Guardian. Esse foi um projeto que demorou muito tempo, quase uma década para ser produzido. E pessoalmente, como que vocês enfrentaram esses anos? Até que o público já achava que o jogo tinha sido encerrado, que não ia ser mais lançado. Como foi para vocês enfrentarem esse tempo? TORICO, por favor, O que eu acho que, eu acho que eu não acho que vai ter que iriamente mais TORICO, ou seja, eu acho que é um projeto de uma grande formação para que eu não tenha, então. Bom, realmente demorou muito, só que mesmo quando o projeto não estava andando muito bem, durante todo esse período, nós estávamos estudando, por exemplo, como deixar o torito mais real. Como podemos estudar para que aquele bicho parecesse um animal de verdade. Então, pensando hoje, acredito que todo aquele tempo, que mesmo a produção não andasse bem, não foi um tempo perdido. E como resultado, o The Last Guardian virou um jogo que todo mundo ama, então, realmente, eu tenho certeza que esse tempo não foi à toa. Bom, vamos lá. O que eu sinto é que, claro que durante o DDEX, o desenvolvimento do jogo, teve um período muito difícil e, lógico, que tivemos um certo medo, né? Mas, mesmo assim, nesse todo período em que o desenvolvimento do jogo não estava indo bem, dentro de mim estavam surgindo novas ideias para os próximos projetos. Então, com o resultado, hoje, eu acredito que realmente esse tempo não foi à toa e tudo correu bem. E as referências, de onde surgiram? Filmes, livros... A questão, eu acho que não posso falar sobre o jogo? Empeco de tornara. Efésем que sim... Do que é o que eu estou fazendo é notificativa do quinto início de anemia. Por exemplo, a série do que está atualizado. Por exemplo, constroção. E isso é um exemplo que o mesmo. Qual é a experiência do que está atualizado. Mas será um caso que não é deusidal, então, com a parte de Day 2 e 4. Bom, sobre a inspiração, no meu caso, a maioria das vezes é filme ou imagem Só que pode ser videogame também Só que normalmente não é exatamente o conteúdo em si Normalmente eu consigo ter algumas ideias quando assisto ao trailer ou ao preview de algum filme ou videogame E aí, quando eu uso a minha imaginação, geralmente é totalmente diferente ao que o filme oferece ou o que o videogame é de verdade Só que essa parte da diferença, eu acredito que seja a minha originalidade E aí que surgem as novas ideias No meu caso, no videogame, na produção de videogame Não é tudo que é possível fazer, na verdade Então, há várias limitações Pode ser tecnológica ou pode ser até mesmo questão de prazo Então, normalmente as ideias surgem quando eu penso dentro das minhas limitações do que eu consigo fazer E aí, quando penso nisso, as ideias começam a surgir Que conselho vocês dariam para os profissionais em campo com o que vocês aprenderam em The Last Guardian? E aí, se eu nem, talvez eu poucai E aí, então, talvez eu acho que então eu acho que eles estão indo para o que vocês Mas, então, o que você já achou é de orçamento? Então, de verdade, tem questões que é um dos filmes de videogame Então, você já tinha questionado e que não era um bom Mas, então você também aceitação Então, você tinha dois empoderar Então, você pode fazer de um tempo O The Last Guardian em específico foi um jogo que demorou muito tempo pra ser concluído, né? Então, todo esse tempo, acreditar em si próprio foi muito importante. E nem sempre isso dá certo. Tanto é que The Last Guardian, eu não posso dizer que foi um videogame de 100% sucesso, né? Teve algumas falhas também nessa questão do tempo. Mas, em japonês, há um ditado que diz, se começou, terminou. Então, acredito que isso seja o mais importante. Então, o que é que eu tenho que fazer? Bom, no mundo, na carreira de videogame, eu acredito que seja melhor vocês É conseguirem ter alguma arma que você seja, que você é o melhor de todos Do que ficar procurando algo de forma ampla, mas rasa E realmente eu sinto um pouco linojeado de dar dicas para vocês Mas nessa carreira vocês vão estudar muito e tem muita coisa para estudar Então tentem encontrar alguma habilidade que você tenha, que você é o melhor de todos Tentem encontrar alguma coisa assim Seus jogos são quebra-cabeças e sempre tem plataformas novas Como que você muda de gênero sem perder o estilo? E aí então... E aí... Você tem parte disso aqui Eu acho que eu vou explicar O que você pode se encontrar Eu acho que eu acho que eu acho É um... 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 Eu acho que você pode falar É grande É só um... Um... Meio Maricora Veja Ainda para saber sobre o análise de dois jogos ... E todas as outras pessoas de outros jogos, com a diversão de jogos, eu acho que o gênero usando vários tipos de jogos, e muitas vezes o gênero é muito estranho. A verdade, a impressão que eu tenho é que meus jogos têm muito poucos gêneros. É que assim, tanto como no NCO, em que o personagem principal tem que pegar a mão da outra pessoa para fugir Enquanto não deixar no Colossus, em que o personagem principal precisa subir no Colossus para conseguir fazer alguma coisa Eu penso em um único movimento e aí que a gente começa a montar o jogo Então, na verdade, para mim, eu tenho muita inveja daqueles jogos em que misturam vários elementos Então, acredito que a impressão que eu tenho como criador e a dos fãs é o contrário Para vocês, a experiência de jogador único deve continuar sendo que moda jogos ou isso não importa? The game for me, eu acho que melhorar fora Mas, por isso, até mesmo, , como eu tenho gostado, como eu gurei quando, quando eu tenho gostado da época que eu tenho gostado de pegar o jogo. Ela tem um jogo relacionado, e ela é o que eu tenho. Que eu pienso que eu tenho que se transformar o jogo em que eu ainda tenho gostado da época. Eu tenho que já estou falando que eu sou gostado de que vocês tenham gostado de chegar. Eu sei que tanto o single player quanto o multiplayer são muito divertidos, né? O multiplayer você se diverte também. Só que os jogos, os principais jogos que eu tive contato quando eu era pequeno, eram aqueles jogos de single player mesmo, né? Então, e como eu crio os jogos baseado na minha experiência de jogos, eu prefiro, ou melhor, eu consigo criar jogos de forma melhor com o single player. Como você decidiu ser um autor de jogos? A partir de que momento você falou, olhou e falou, eu quero criar um jogo, é isso que eu quero para a minha vida? Ah, sim. Eu era pequeno, quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, eu era pequeno. Então, eu era muito divertido, né? Bom, desde criança eu quis ser desenvolvedor de jogos, mas desde quando eu já vi o Super Mario que de ser. Então, eu sinto que sou muito sortudo por conseguir trabalhar junto com o Moeda. Eu era pequeno, que era pequeno... Eu era pequeno que eu, era pequeno, quando eu era pequeno, poderia trabalhar trabalhar. E a Música Então, a minha mãe começou a ser um jogo Meio que me ajudou A minha mãe Houve um jogo Eu não tinha certeza A minha mãe E a minha mãe Eu nunca tive Eu sempre tive A minha mãe Desde criança Eu sempre amei videogames Só que, na verdade, eu nunca pensei em me tornar um game designer, tanto é que eu queria seguir para o caminho da arte. Só que eu acredito que seja nos últimos dez anos que isso meio que caiu a ficha. Então... Então, antes disso, eu fazia jogos, só que era como uma profissão. Mas uma profissão não de profissão de vida, de ser para sempre. Então, é isso. De qual parte do desenvolvimento do jogo vocês mais gostam? Então, vamos lá. É... Um... 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 E essa parte eu gosto bastante, e a segunda é quando já estamos desenvolvendo o jogo e surge algum tipo de problema. E quando conseguimos resolver esse problema com alguma solução muito eficaz, é o momento que eu sinto mais prazer durante a criação de jogos. Eu tenho um momento específico que eu gosto muito, é que quando você começa a criar o jogo, você começa com o espaço totalmente sem nada, e aí você vai completando com o personagem, paisagens, e vai colocando os defeitos, né? E quando eu começo a conseguir sentir aquele espaço já preenchido, é o momento que eu sinto mais prazer. Qual é o ritual que você começa a criar no jogo? Como é a sua identidade, a sua rotina? Eu já não tenho um trouble para mim, mas eu como a gente não tem algo que esqueceu, mas eu vou tirar nada de um pouco mais de alguém parecendo, eu vou construir um esvê-lo de um esvê-lo. Por exemplo, diri que eu este para construir um esvê-lo no lugar o que você está dando, eu não tenho que fazer qualquer coisa que você está usando, eu vou criar um esvê-lo. Eu não entendo também de um ritual, um hábito quando eu começo a criar o jogo, mas eu tento ao máximo me manter relaxado. Então eu começo a criar um ambiente em que eu consigo me manter relaxado. Por exemplo, quando eu crio a arte inicial do jogo, eu nunca uso um papel muito caro, por exemplo. Eu sempre uso aquele raspunho que mesmo quando eu erro no desenho, eu posso jogar fora de forma mais leve, mais suave. O que representa os jogos pra vocês? Então, eu acho que o mundo de um jogo é um grande problema. Eu acho que o jogo fica mais fácil no seu papel, e aí eu acho que o jogo é uma em burden, e aí eu acho que o jogo é um grande problema. E aí eu acho que todos os jogos já se divertiram no seu trabalho. E aí eu acho que o jogo é um jogo muito bravo. Esses tipos de jogos, pode ser aqueles que te deu mais na adrenalina e tal, mas pra mim o jogo é aquilo que faz você esquecer do cotidiano. Pra mim é isso que o videogame representa. Sim, eu sou também, porque eu acho que o videogame é o jogo. Então, eu acho que eu acho que eu não tenho nada para fazer isso. Eu acho que eu não tenho nada para fazer isso, mas eu não tenho nada para fazer isso. Eu acho que é um jogo para mim, como o Sanaka disse, o videogame é isso, quando eu estou no ponto de jogador mesmo, é aquilo que faz você esquecer o cotidiano, mas como criador, o jogo... Para mim, como criador, o jogo é o lugar onde eu consigo expressar tudo aquilo que eu objei ao longo da minha vida. Pode ser aquilo que eu estudei de forma consciente, porque eu quis estudar, ou pode ser aquilo que eu consegui aprender ao longo do tempo de forma inconsciente. Então é um lugar em que eu junto tudo isso e eu consigo mudar, ser meio um desperdício. É isso que o videogame representa para mim. Bom galera, eu queria agradecer a vocês pela participação, vocês são incríveis, eu acho que todo mundo aqui tem um carinho muito grande pela franquia, pelos jogos, e como eu, acho que todo mundo ainda quer mais jogos de vocês. E muito obrigada por terem vindo, o Brasil ama vocês, amo os seus jogos, e muito obrigada. Quantas palmas, galera. Obrigada.